Conforme a edital publicada em 3 de março de 2023, já registrando a presença do vice-presidente deputado Gus Palgo, deputado Alain Lopes, em deslocamento deputado Fred Pacheco e deputado Rodrigo Amorim, que está também concluindo uma agenda e já está aqui. Quero registrar aqui a presença da Casa Civil e a presença da Secretaria da Polícia Civil. Estamos também aguardando a presença do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Pela Casa Civil, eu quero agradecer muitíssimo a presença do doutor Adilson Faglia, que inclusive encerrou, alterou sua agenda para estar conosco. E está conosco também o doutor Jansen, que é o subsecretário administrativo da Polícia Civil. Bom, primeiro eu quero fazer uma justifica aqui, já está conosco a deputada Índia Armelal, a respeito do secretário da Polícia Civil, o delegado Fernando Albuquerque, que esteve conosco no gabinete, mas ele hoje foi convocado para depor num procedimento que ele presidiu a investigação e ele então vai prestar depoimento agora, às duas horas, na condição de testemunha de acusação, motivo pelo qual ele não está conosco. E eu quero então já começar a nossa conversa, primeiro fazendo registro aqui, das audiências realizadas no ano passado, na presidência do deputado Rodrigo Mourinho, e que nessas audiências nós tratamos dos concursos públicos, doutor Adilson esteve conosco em muitos momentos, da Polícia Civil, da Defesa Civil e da Secretaria de Assuntos Penitenciários. E nós começamos então a deliberar na última reunião a possibilidade de uma reunião de trabalho para tratar desses concursos e a primeira sugestão foi do deputado Luiz Paulo, que fez então a sugestão de que nós começássemos pelos concursos da Polícia Civil. Então, aproveitando aqui a presença do doutor Jansen, eu quero aqui elencar os concursos que serão tratados no dia de hoje. Boa tarde. Pode ser a presença. Excelência, mil desculpas. Nada. Eu aqui peço desculpas de não ter que registrar. Eu acabei chegando um pouco atrasado. Mil desculpas. Meu nome é Fernando Barbalho. Estou representando o Procurador-Geral do Estado. Sou o procurador responsável pela assessoria na área de pessoal lá no gabinete do Procurador-Geral. Muito obrigada, doutor Fernando. Então, nós temos os concursos de investigador de 2005. Um concurso esse que, no momento do seu desenvolvimento, teve uma ação, inclusive, questionando a legalidade do concurso. Ao final, essa ação foi julgada improcedente. Estou vendo aqui Márcio Garcia, que conhece esse tema muitíssimo bem. O concurso de oficial de cartório, de 2008. O concurso de inspetor, de 2002. Concurso de oficial de cartório, de 2013. Concurso papiloscopista policial, do ano de 2014. Em razão disso, temos ainda o concurso de delegado de polícia de 2021, de inspetor da polícia civil de 2021, de investigador de 2021, de auxiliar policial de necrópsia de 2021, de técnico policial de necrópsia de 2021, de perito criminal de 2021 e de perito legista de 2021. Então, eu queria sugerir aqui, com a anuência, sobretudo, da PGE, da Polícia Civil e da Casa Civil, que nós começássemos pelos concursos de 2021, que são os concursos. Tem hoje, inclusive, uma assessoria da deputada Índia, e nos procurou para saber se as questões relativas a delegados de polícia estariam ou não sendo tratadas. Então, só para a gente fazer uma observação sobre esse concurso, o concurso de delegado teve a previsão de 50 vagas. E o concurso de perito criminal teve a previsão de 5 vagas. De perito legista teve a previsão de 25 vagas. Esses três concursos, nós temos uma manifestação do governador Cláudio Castro, e nessa manifestação, ele diz que vai acorrer uma demanda do secretário Fernando Albuquerque de 50 vagas de delegado passar para 116 vagas. De perito criminal, de 5 vagas para 38 e de perito legista de 25 para 87. Então, essa é a primeira situação que eu queria indagar ao Dr. Jansen e também à Casa Civil e à Procuradoria do Estado. Então, nesses três casos, há um entendimento já manifestado pelo governador de aumento do número de vagas. No concurso de inspetor, por uma ação aqui da Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim, o concurso de inspetor, investigador, auxiliar policial de necrópsia e técnico policial de necrópsia, nós não tivemos o aumento da vaga, mas nós tivemos a possibilidade do aumento de número de pessoas que iriam fazer o TAF. Pedi ao Dr. Adilson que ele pode interferir a hora que ele quiser. Então, o de inspetor saiu de 100 vagas, estarão fazendo o TAF mil pessoas, de investigador, são 200 vagas, estarão fazendo o TAF mil e quinhentas pessoas, auxiliar de necrópsia, são 10 vagas, estarão fazendo o TAF cinquenta pessoas, e técnico policial de necrópsia, estarão fazendo, são 10 vagas, farão o TAF cinquenta pessoas. Então, objetivamente, à Polícia Civil, o que nós queremos saber? Primeiro, quais as tratativas que estão sendo efetivadas para garantir a convocação desses três cargos, delegado de polícia, perito criminal e perito legista, que me parece que tanto perito criminal e perito legista são os cargos de maior deficiência, para que a gente tenha, já na convocação, a convocação com o aumento dos cargos, já que lá atrás, salvo engano, no início do ano, o governador deu o seu consentimento para o aumento desses cargos. E no caso do TAF, doutor Janssen, também estendendo a Casa Civil e a PGE, qual é a previsão da conclusão do TAF e que quais seriam as próximas etapas daqueles que estão, neste momento, fazendo o TAF? Então, são duas perguntas. Como está a cronologia do TAF, quando ela é concluída? Segunda pergunta, qual seria o prazo que se imagina para começar a Academia da Polícia Civil? Conclusão dos outros exames, exame médico e também o início da academia? E, por fim, se há o interesse da Polícia Civil, considerando que a gente sabe que tem uma deficiência, quando eu deixei a Polícia Civil, eram 11 mil pessoas em 2014. Hoje, acho que são 9 mil, salvo engano. Então, eu queria saber se tem um trabalho da Polícia Civil para buscar, junto ao governador, também um aumento do número de vagas dessas carreiras. inspetor, investigador, auxiliar policial de necrópsia e técnico de necrópsia. Doutor Jansen, em seguida, doutora Dilson, se puder contribuir, por favor. Esse dia, senhora presidente, doutora Marta Rocha, deputados presentes, demais membros da comissão, PGE, doutora Dilson, Casa Civil, uma alegria imensa estarmos aqui. E vou procurar responder a doutora Marta Rocha, primeiro, afiançando que tudo o que ela disse está correto, está de acordo com o que foi estabelecido. Com relação ao aumento de vagas, nosso secretário, Fernando Albuquerque, conseguiu sensibilizar o nosso governador através de uma extrema necessidade, e obtivemos uma sinalização inicial para um aumento realmente de vagas para os cargos de delegado de polícia, perito legista e perito criminal, que são as carreiras atualmente que mais nós temos uma grandíssima necessidade de compor. O governador já sinalizou positivamente e nós aguardamos aí ansiosamente. Com relação aos outros cargos, nós temos 100 de inspetor, 200 de investigador, 10 de auxiliar e 10 de técnico de necrops. Há interesse adicional, doutora Marta, em realmente também mover gestões junto ao nosso governador para sensibilizá-lo da necessidade de um eventual aumento de vagas também, porque a nossa carência realmente também é muito grande nesses cargos, e temos assim um interesse em colher do mercado pessoas jovens, pessoas que estejam realmente com interesse em compor a polícia judiciária do Estado, e principalmente vocacionados. Com relação aos cronogramas, os TAFs todos já estão no seu limite contratual, não haverá mais aumento de TAF, e nós julgamos o número dos TAFs já aprovados e já aditivados plenamente suficientes em uma comparação com o número de vagas que será oferecida. Então a gente está bem confortável quanto a isso e não haverá mais TAFs. Com relação ao cronograma, a polícia não tem o cronograma aqui e posso fornecer a comissão em 48 horas se for necessário, mas o que eu posso afiançar? Está em toque de caixa. Nós estamos tentando acelerar o máximo possível, junto com as empresas contratadas para o TAF, e todos os preparativos da academia de polícia para receber os nossos novos concursados aprovados dentro do número de vagas, para iniciar imediatamente o seu curso de formação. O corpo docente já está muito bem escolhido, e nós esperamos com sinceridade fazer um curso de formação de excelência, doutora Marta. Precisamos muito disso na polícia judiciária, nós estamos muito comprometidos com o curso de formação, estamos tendo muito cuidado na elaboração de todas as matérias e na escolha de nossos professores e instrutores. Doutor Janssen, então deixa eu fazer um encaminhamento aqui. Posso considerar, através da sua fala, que nesses cargos que houve autorização, acho que a Casa Civil pode contribuir, nesses cargos que houve uma sinalização do governador, nós já estaremos chamando 116 delegados, 38 peritos criminais e 87 peritos legistas? Doutora Marta, se não houver óbice jurídico, não é? Sim, mas, novamente digo, houve uma sinalização positiva do governador, e eu acho que isso em tempo, ao seu tempo, será formalizado. Não havendo óbice jurídico, tranquilamente, nós podemos tentar trabalhar já com a formação desse efetivo. Tá. Só um minutinho. Em cima dessa questão, eu queria levantar outro. Pode falar. É que há algum tempo eu venho acompanhando, o senhor sabe que eu sou engenheiro, porque no período criminal teve também para engenheiro mecânico, no conjunto dos 38. Esses 38 fizeram um exame médico. O passo seguinte seria ir para a Cadepol. Isso acontecerá, ou o senhor está dizendo que ainda não tem prazo para isso? Só em reforço. Não, sim. Nós temos esse período criminal, né? Nós temos 5 vagas aprovadas e uma sinalização para mais 38 vagas. A pergunta da doutora Marta é justamente essa. Se na hora do curso de formação, os 38 já vão ser convocados para poder, já serem formados com base na sinalização do governador. A minha resposta é, se não houver óbice jurídico, nossa intenção, sim, seria convocar os 38, aguardando uma formalização pela Casa Civil. Bom, aí já vou passar aqui para a Casa Civil, mas, doutor Jansen, o curso de formação, qual é a perspectiva da duração do curso de formação? Doutora Marta, ele vai variar um pouquinho por cargo, tá? Eu gostaria de pedir um prazinho para informar a comissão o cronograma. Então, antes de ouvir o doutor Adilson, já vamos estabelecer aqui, aqui no prazo de 48 horas, então a gente espera quinta-feira estar com as respostas, o que a comissão deseja saber, né? Primeiro, exatamente essa questão colocada do chamamento imediato das vagas já aprovadas pelo governador, porque eu acho que se o governador faz um vídeo sobre isso, não me parece que ele vai reconsiderar. O cronograma do TAF, e quando a gente fala cronograma do TAF, não é apenas quando termina a conclusão de todo o exame de TAF, mas o cronograma dos concursos, prefiro falar assim, quando termina o TAF, quando se dará o exame médico, e qual a previsão de começar o curso de formação e a educação do curso de formação. E aí também pedir que coloque uma previsão do chamamento dos aprovados, aprovados no curso de formação, que é a segunda fase do concurso. Deixa eu registrar aqui a presença do deputado Márcio Galberto, policial civil também, presidente da Comissão de Segurança. Por que eu falo isso? É porque as pessoas vão ter que, se for em horário integral, como é uma tradição na polícia, as pessoas vão se desincompatibilizar do seu trabalho. Claro que a posse é sempre um ato de iniciativa do Poder Executivo, mas o ideal é que, concluído o curso, imediatamente se desse a posse por todos os motivos, sobretudo porque a polícia civil precisa desses servidores. Então, podemos combinar, sim, na terça-feira fazer chegar a resposta a esses questionamentos. Pois não, Excelência. Vossa Excelência vai oficiar? Não, não vou, não. A resposta vai ser, então, automática? Automática, com base nos questionamentos apresentados na reunião. Doutora Dilson, quer contribuir? Doutora Marta, deputada Marta Rocha, cumprimentando a senhora, cumprimento todos os deputados, os demais participantes, meu amigo Tarsil Janssen, procurador da Bale, além de ratificar a posição do doutor Janssen, e destacar uma questão aqui, que o aumento do TAF, lá atrás, com aqueles demais cargos, em todo o tempo ficou condicionado à existência de vagas. Em momento algum, nós afirmamos, quando aumentamos o TAF para aqueles concursantes, inclusive o deputado Marcos Márcio Gualberto esteve comigo lá em algumas reuniões na Casa Civil, ele sempre deixou claro isso, a realização do TAF, ficar condicionado à existência posterior vaga para chamamento. No mais, ratificar todas as posições... Então, eu acho que isso também ficou claro para mim. Fazer um grande TAF e esgotar definitivamente esse concurso, e, à medida que surgirem as vagas, imediatamente as pessoas seriam chamadas para a continuidade do concurso. O que eu peço ao senhor, primeiro, é que agradeça ao governador do Estado, e aí falo como policial civil, do aumento desses cargos. Então, por exemplo, de delegado de polícia, deputado Luiz Paulo, a gente teve aqui um aumento de mais de 100% do número de... de 200%, praticamente, do número de... não, mais de 100% do número de vagas. 116%. Obrigada, Luiz Paulo. Falta um engenheiro na minha vida. E, aliás, não falta, não. Tenho engenheiro na minha vida. Mas, de toda sorte, pedi ao governador que coloque a mão do lado esquerdo do coração, é onde o coração bate mais forte, que a gente possa ter aí, nos casos de inspetor, investigador, um aumento. O senhor quer fazer mais alguma consideração? Só mesmo ratificado. Tá. Então, pedi ao governador, primeiro, agradecer o aumento de vagas e pedir aí que ele olhe esse aumento de vagas. A outra ponderação que eu queria fazer é, pegando agora os dois concursos, o primeiro, de oficial de cartório de 2013, depois de papiloscopista de 2014. Esses dois concursos, e aí já passando também para ouvir a PGE, há um comentário, eu não recebi ainda manifestação por escrito quanto a isso, mas há um comentário de que há um entendimento por parte de alguns segmentos do mundo jurídico que a lei que fala do sobrestamento dos concursos ou da cláusula de barreira não poderia alcançar aqueles concursos que ainda não estivessem em validade. O concurso de 2005, 2008 e 2012, que a gente vai discutir daqui a pouco, a gente sabe que já não estavam mais no prazo de validade. Mas o concurso de oficial de cartório e de papiloscopista ainda estão em validade, com a validade. Aí, qual é a pergunta que me é feita? Eu, observando aí o estudo da lei orgânica, se fez um movimento para a unificação das carreiras, correto, Márcio Garcia? Então, a unificação das carreiras de oficial de cartório e de inspetor da polícia civil. Ao mesmo tempo, nas conversas que a gente ouviu sobre papiloscopista, que seria da carreira policial a função onde a carreira estivesse assim mais, melhor estruturada, perfeita nenhuma está, mas no universo dessas, melhor estruturada. Então, doutor Janssen, eu queria saber o que pretende a administração da polícia civil fazer relativo ao concurso de 2013 e 2014, porque quando a gente vai cotejar com o concurso de 2021, a gente verifica que não houve concurso nem para papiloscopista nem para oficial de cartório. Então, assim, quando a administração fez o edital e o fez antes da lei orgânica, não tinha esse entendimento que se nutre agora da unificação. Então, eu queria saber o que pretende fazer a administração, e aí acho importante ouvir a Casa Civil e também a Procuradoria, no relativo a esses concursos, porque as vagas estão aí abertas, 750 vagas para oficial de cartório e 100 vagas para papiloscopista. Quando a gente vai para o inspetor de polícia, tem apenas 100 vagas para o inspetor de polícia. Então, queria que o senhor pudesse também falar sobre esse tema, por favor. E só para dar uma informação, rapidamente, que chegou até nós, no caso do... E aí a assessoria do deputado Rodrigo Amorguem pode contribuir. No caso do oficial de cartório de 2013, a Comissão de Servidores Públicos fez aqui um chamamento, até uma iniciativa sugerida pelo deputado Luiz Paulo. E no caso do oficial de cartório, nós temos aí 299 interessados. Dos 994 candidatos, temos ainda 299 interessados. Então, para ouvir nesse sentido aí como pensa a Polícia Civil. Presidente, inicialmente, a nossa intenção como gestor administrativo é a ênfase total nos concursos de 2021. Nós entendemos que seria o melhor para a administração pública estadual e para a Polícia Civil, considerando que é um concurso recente, candidatos, sabidamente, mais bem preparados, mais jovens, etc. E é um concurso que nós entendemos que também haverá um curso de formação muito bem elaborado. Com relação ao concurso de oficial de cartório de 2013, em tese nos parece válido. Então, espera aí, deixa eu reconsiderar a sua resposta. Quando o senhor fala mais jovens, o senhor está se referindo não ao concurso de 13 e 14? Ah, não, dos candidatos em tese. Tá. 2021. A ênfase seria o aumento do número de vagas e trabalhar os concursos de 2021. Tá. Então, no que se refere ao concurso de 2013 e 14? 13 e 14 está em tramitação na nossa assessoria junto ao nosso procurador do Estado. Nos parece que realmente o concurso em tese é válido, tem vagas, mas vagas ainda que dependem de uma aprovação posterior do governador do Estado em relação ao RRF. Mas a contratação desses candidatos dependeria necessariamente, se houver a decisão administrativa, de uma nova licitação, de uma empresa licitada para fazer a prova de capacidade física e etc. Então, nesse primeiro momento, nós pretendemos enfatizar o de 2021. No relacionado ao papiloscopista de 2014, em tese, também parece que o concurso está válido, mas também dependemos de vagas, caso forem abertas, mas também necessitam de nova licitação e contratação para a prova de capacidade física. Mas o quadro de papiloscopistas, ele nos parece já muito bem, mais completo na Polícia Civil. Então, seria um quadro que não haveria, em princípio, o interesse administrativo em prosseguir com esse certame, tendo em vista que o número de vagas já está confortavelmente dentro do nosso planejamento operacional com relação aos peritos papiloscopistas. Então, eu não sei se eu entendi correto, por isso que eu vou repetir aqui. O entendimento hoje da Secretaria da Polícia Civil é fomentar, se houver aumento de vagas, o concurso de 2021. Sim. Essa é a primeira informação. No concurso de 2013 de oficial de cartório e 2014 de papiloscopista, papiloscopista, o senhor afirma que a Polícia Civil, em tese, teria um número razoável de servidores. Mas e o de 2013, do oficial de cartório? Qual é o entendimento da Polícia Civil? O senhor não pode dizer isso agora. Excelência. Primeiro, tem que haver as vagas aprovadas pelo Poder Executivo. Em havendo, nós vamos nos debruçar melhor sobre essa questão. Mas tem um... A nova lei orgânica tem também um impedimento, que a nova lei orgânica unifica. Não sei se teria condições administrativas de nós aditivarmos um concurso de 2013, considerando que a lei orgânica já está aprovada com unificação de carreiras. Então, há ainda questões muito nebulosas que são difíceis de ser superadas. Doutor Adilson, vamos construir um estudo sobre isso? Quero te ouvir. Qual é a sugestão da Casa Civil? Nós não temos um posicionamento formado a respeito desse tema. Trazer para a discussão, ouvir também a procuradoria. Então, nós poderíamos, doutor Adilson, doutor Jansen e doutor Barbari, formar um encontro nosso aqui, na próxima semana, para tratar sobre essa análise, pelo menos ter um documento sobre essa análise do concurso de papiloscopista e do concurso de oficial de cartório. Qual é a sua sugestão, doutor Adilson? Deputado, eu proponho um prazo um pouco maior, até para verificar se tem algum impedimento por conta do regime, se temos cargos, entendeu? Tudo isso, se tem cargo bloqueado ou não. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos incluir, nesse período de 48 horas, que a Comissão de Servidores Públicos receba um ofício da Polícia Civil relatando tudo isso, que aí a gente monitora depois, no próximo passo de 15 dias. Mas, nesse ofício, eu preciso saber quais são as providências que serão adotadas pela Polícia Civil. Então, é o quê? É buscar a vaga junto ao governo, a questão aí da licitação para a continuidade do concurso. E eu quero também fazer um novo pedido aqui, esse eu vou mandar por escrito, vai estar chegando hoje ainda. Eu quero que a Polícia Civil, eu vou fazer... Vou pedir autorização aqui à comissão, que eu vou fazer, falando com o deputado Alain, deputado Luz Paulo, vou fazer um ofício à Polícia Civil que era me diga a vacância, o número de cargos vagos na Polícia Civil em todas as carreiras. Posso demandar? Sim, até porque nas informações tem um pedaço só. Só tem um pedaço, exatamente. Que aí a gente... Doutor Adilson. Eu até, se me permite, deputado, acrescentaria até a questão do bloqueio também desses cargos. Ótimo. Por conta do regime. Perfeito. Perfeito. Doutor Adilson, deixa eu te fazer uma consulta aqui. É correto... Podemos fazer uma consulta à Casa Civil, talvez à PGE, para que, sobre... A partir da lei, que é da cláusula de barreira, se é permitido que se estabeleça, abra novos concursos, enquanto tu não findar isso. Isso vale uma... Excelência, eu posso antecipar o entendimento que a Procuradoria expressou quando da... Da sanção da lei. Sanção da lei. O entendimento da PGE é que essa cláusula de barreira não poderia se aplicar aos concursos que já estavam em curso, porque o edital estaria coberto pela garantia constitucional do ato jurídico perfeito. De toda forma, se houver questões pendentes, e agora com a lei efetivamente em vigor, a Procuradoria fica inteiramente à disposição da Comissão de Servidores Públicos, caso haja algum questionamento para nós podermos trabalhar junto a respeito desse balizamento jurídico. Perfeito. Então, vamos aprovar aqui também, deputado Alain e deputado Luspal? Até porque a gente tendo a decisão aparecer em mãos e a melhor. da Comissão de Servidores Públicos a respeito da cláusula de barreira, da legislação da cláusula de barreira. Obrigado, silêncio. Não, eu que agradeço. Depois eu vou abrir para o deputado Márcio, para todos os deputados fazendo suas ponderações. Só para concluir, concurso 2005, 2008, 2012, de inspetor da... Bom, 2005, investigador, oficial de cartório de 2008, 2012, inspetor da Polícia Civil e perito criminal. Doutor Jansen, quem quer falar primeiro? Desculpa, excelência. Eu tive questionamento jurídico aqui e não prestei atenção na sua pergunta. A senhora pode... Não, não. É só para nós concluir. As minhas perguntas eu vou concluir, vou passar aqui para os deputados que estão nessa reunião. A respeito dos concursos, eu já meio que acho que entendi a resposta da PGE, mas a respeito dos concursos 2005, 2008 e 2012. Sim. 2005, 2008 e 2012, nós entendemos que estão absolutamente fora do prazo constitucional previsto para que regula os certames públicos, salvo o melhor entendimento da douta PGE, no sentido do ato jurídico perfeito e consolidado. Excelência, aí caberia olhar em 2005 e 2008, certamente já está vencido, ainda que tivesse... Embora o histórico... Eu já trabalho com essa área de pessoal há muito tempo, então os concursos vão e voltam. Eu fui chefe da Procuradoria de Pessoal, então às vezes o concurso, a data de homologação do concurso empurra esse termo inicial um pouco mais para frente. Mas a impressão que dá é que todos esses concursos para trás de 2013, há uma chance quase de 100% deles estarem vencidos. E o entendimento que foi fixado na Procuradoria e depois com a revisão na nova gestão do doutor Bruno Dubê, foi aprovado um parecer que ajustou o entendimento anterior, que a Procuradoria tinha entendido que haveria essa suspensão, mas essa suspensão não poderia durar mais do que 4 anos. Foi revisado esse entendimento para compreender o Instituto da Suspensão como algo diferente da prorrogação que é tratada na Constituição, e isso acomodou melhor o interesse dos candidatos envolvidos nesses concursos. Mas efetivamente, salvo uma avaliação casuística de cada um desses concursos, que haja alguma intercorrência excepcionalíssima, esses concursos estariam vencidos, e aí não seria possível o aproveitamento. Então, doutor Adilson, quer contribuir? Então, só pedindo a minha assessoria, doutor Zetner está anotando. Obrigada. Então, doutor Jansen, vamos combinar também uma outra questão aqui. Em 48 horas, especificamente do concurso 2005, 2008 e os 2 de 2012, a Polícia Civil vai expressar o seu entendimento. Encaminhar a Comissão de Servidores Públicos e nós vamos apresentar um questionamento à PGE. Tá? E aí a gente também pedindo da PGE a celeridade, porque eu quero mais uma vez elogiar aqui toda a ação promovida pelo deputado Rodrigo Amorim, mas as pessoas não podem mais ficar aguardando essas soluções. Essas questões têm que ser concluídas. Então, o que a gente pretende aqui também é trabalhar com a perspectiva da solução. Que solução imediata, que eu acho que estão faltando servidores. Então, a gente pedir todos esses ofícios com celeridade. Então, voltando ao doutor Jansen, o senhor quer contribuir? Não, muito obrigado. Então, só para lhe colocar. Primeiro de tudo, o primeiro ofício... Poderia, então, eu mesmo... Pode. Porque a gente vai batendo aqui as anotações. A comissão deseja saber o cronograma atualizado do TAF, a previsão do início do curso de formação para todas as carreiras de concurso de 2021 e após a previsão para chamamento e posse desses candidatos. Correto? Esse seria o primeiro ofício. Deve ser respondido em 48 horas. O segundo ofício é relativo ao posicionamento institucional a respeito do concurso de papiloscopista 2013 e oficial de cartório 2013. Para depois, se a comissão desejar, fazer o questionamento à PGE. E o terceiro ofício seria justamente o posicionamento institucional novamente sobre os concursos 2005, 2008 e 2012. Perfeito. Perfeito, excelência. Perfeito. Eu quero também fazer a proposição de um outro ofício. O primeiro é a questão da vacância, a questão do bloqueio dos cargos. O segundo é o questionamento à PGE sobre a questão da lei da cláusula de barreira. E me surgiu aqui, deputado Luiz Paulo e deputado Alain, a possibilidade de fazer um questionamento, pedir um posicionamento do TSE sobre a não realização de novos concursos enquanto estiverem abertos esses concursos. Pode ser? De acordo. Sim. Então, esse é o terceiro ofício. TSE. Eu falei o quê? Falou TSE, mas a gente entendeu o CSE. Então, desculpa. É o Tribunal de Contas do Estado. Mil desculpas. Tá? A gente entendeu o CSE. Então, a gente já faz isso. Vou abrir, então, para deputado Luiz Paulo, deputado Alain, deputado da Índia e deputado Márcio Galberto. Deputado Luiz Paulo. Bom, boa tarde a todos e todos. Aos nossos três ilustres convidados, que aos deputados a gente se cumprimenta toda hora. Quer dizer que talvez, talvez, vou excepcionar aqui o deputado Márcio Galberto, que deva ser todo dia. Mas, duas vezes por semana, nós temos visita de algum grupo de concursados. e cada um tem a sua história. Mas isso não é agora, deste ano, nem do ano passado, não. Isso é histórico. Claro que, nos últimos anos, depois da pandemia, com a desorganização da sociedade, essa pressão cresceu mais ainda, porque, na linguagem popular, ficou muito difícil ter emprego, trabalho, etc., etc. E são questões... A gente não tem esse sonho, que possam todas ser resolvidas. Mas algumas questões podem, devem, e outras não podem. Porque a vida também é... Pode ou não pode. A pior decisão é o não sabe, não sei, talvez, pode ser, enfim. que aí não para de alimentar a esperança, etc., etc. É claro que a gente vai, discute, etc., etc., mas, imagineu, a gente está discutindo de concurso de 2003. A gente arredondando. O cidadão tinha 20 anos e agora já está com 43. A gente vai ver. Enfim, então, essa aqui é a ansiedade que perpassa, principalmente, não só as comissões de servidor público, como também a própria Comissão de Segurança Pública, que, pelo maior volume de demandas, é polícia civil, CEAP, cor bombeiro, polícia militar. Até porque, se a gente espremer, espremer, não se faz mais concurso para nenhuma outra categoria. Para a minha, por exemplo, quiseram eu estar aqui discutindo engenheiro, arquiteto. Só eu já peguei aqui a carona no engenheiro mecânico perito. Porque não tem mais nem concurso público. Então, é essa a nossa ansiedade. Só para os senhores entenderem o porquê. O Fernando, que está aqui, procurador, eu já vi ele dizer não e dizer sim. Eu já vi ele dizer não e depois encontrar outro caminho jurídico para dizer sim. Então, eu já vi, sob o ponto de vista da interpretação jurídica, sobre diversos concursos diferentes, interpretações distintas. E, evidentemente, é difícil, porque cada caso é um caso. Cada caso tem uma história, como se não tivesse uma regra geral. E ainda tem os paradigmas do próprio Tribunal de Justiça. Porque, muitas vezes, se pode ir lá, pode também ir no Executivo. Então, essa só é a preliminar. mas tem aqui uma demanda que eu considerei, talvez, uma demanda simples e a mais urgente. No concurso de 21, de inspetor de polícia, foram 1.023, salvo erro de memória. E os TAFs, o próximo TAF, é entre 19 e 25 de março, daqui a pouquinho. E, está fora desses 1.023, 66 aprovados. Então, por que não chamar esses 66? Essa boa notícia eu posso dar. Pode. O secretário... Eu é que esqueci de falar. O secretário... Corrige, não é, doutor? Jansen foi testemunha. O secretário Fernando Albuquerque já administrou com a Fundação Getúlio Vargas e vai chamar os 66 para fazer o TAF. Muito obrigado. Então, essa notícia agora é pública. Agora é pública. Sim, está bem. É porque a gente não teria condição de a gente ir mais. Sim, querido. Não, eu só estou perguntando porque a deputada Marta Vaz estava a par disso também. Não, o senhor tem razão, porque essa foi a primeira pergunta, a primeira demanda que chegou da sua parte para, inclusive, tornar a questão da Polícia Civil em primeiro lugar, a primeira reunião. Então, eu da minha parte... Doutor Jansen, confirmadíssimo. Doutor Jansen, palavra de secretário dada é cumprida. Confirmadíssimo. Sim, excelência. Está confirmado, nosso secretário conseguiu construir junto à FGV. Nosso agradecimento também pelo espírito público aqui da empresa que fica registrada. Eu queria só fazer uma outra observação que é muito mais para o doutor Adilson. sobre o regime de recuperação fiscal. Aliás, eu vi no jornal Extra que o governador está em Brasília, etc., etc. O regime de recuperação fiscal, no meu entendimento, traz no seu bojo uma grande crise. que crise é essa? Quando se enviou, aí especificamente, o secretário Nelson Rocha, a proposta da renovação que acabava em setembro de 2020, ele encaminhou uma vastíssima documentação, inclusive com as projeções de arrecadação e de investimentos para os anos, de como ia cobrar o serviço da dívida, etc., etc. Esta proposta ela não foi aceita. Ela não foi aceita. E aí se judicializou. E, finalmente, no ano de 21, se não me engano, em julho, aconteceu da aprovação da primeira proposta com alterações. O governador fez publicar no Diário Oficial se eu não me engano, mas duas versões, mas ainda em relação à primeira. Até hoje, e eu estou falando um bocado do negócio da questão dos concursos, até hoje, eu tenho dúvida qual é o plano de trabalho de fato que acompanha o regime. E também uma outra coisa. Para mim, a minha opinião é rejeitada pela maioria. Que período o regime ficou valendo, doutor, a procuradoria especificamente? Que período? Porque o regime, a rigor, o primeiro regime, acabou em setembro de 20, e foi assinado o outro em julho de 22. Então, entre setembro, essa é uma primeira premita, setembro de 20 e julho de 22, de 21, desculpe, em julho de 21, não é isso? Julho de 21, Adilson? Julho de 21. Então, esse ano, não tinha regime. Inclusive, o presidente da casa entendia assim. Naquele período, não houve regime. Então, se aconteceu concurso, tudo o que aconteceu na área de pessoal, o regime não poderia cobrar. Você está entendendo? A segunda versão, que foi a que eu cheguei a defender, fui vencido pela maioria, não pelo parecer jurídico, é que na hora que o deputado, que o secretário Nelson Rocha, que eu não sei a data de cabeça, mas eu tentava, enviou um governador um ofício pedindo a renovação, pela legislação ele teria entrado em vigor, mesmo que provisoriamente. Então, o interregno seria setembro de 20, até essa data do ofício do Nelson, que eu acho que foi março, por aí, de 21. Porque isso repercute nessa decisão dos senhores. Eu não sei desses concursos da Polícia Civil, mas eu tenho outros poderes que se enquadram nisso, como, por exemplo, a Defensoria. Então, essa é uma questão também para chamar a atenção, porque pode, em determinado concurso, ser uma intervenção. Então, essa é a premissa do qual o plano de trabalho e qual o interregno. A segunda, e isso está motivando a governadora e a Brasília, é que as nossas previsões de arrecadação para os próximos nove anos, elas todas estão erradas, porque o governo federal, através da lei complementar 142 de 2022, passou a vigorar aqui em 1º de julho de 2022, diga-se passagem, por decreto, com aval do governador, fez com que a gente perdesse na ordem de 5 bilhões de reais. Se perdemos de receita este ano, todas as projeções que o governo fez estão furadas. Então, aquilo é um documento ilusório. Então, precisa de uma revisão disso. E, além do mais, só para fechar, deputado, a dívida que nós temos com o Estado, a forma de pagar, IGPDI mais 6 e IPCA mais 4, torna essa dívida impagável. A gente fez aqui com a CPI e tem outros caminhos. Ou seja, o IPCA puro ou até mesmo o IPCA mais um percentual de juros que seja menor que o crescimento médio do PIB. E o problema é que o crescimento médio do PIB nos últimos 25 anos foi 2,2. Se a gente está pagando o quadro, está pagando o dobro. Como é que você sai dessa enforca? Falei demais. Desculpe, deputada. Não, é porque nós temos por força de regimento, nós não podemos estar em reunião quando começar o plenário. Por isso que eu vou pedir objetividade aqui. Deputado Alan Lopes, em seguida, deputado Márcio Gualberto. Boa tarde, deputada Márcia, ou Marta, perdão, deputado Luiz Paulo, os demais colegas convidados aqui. Eu anotei muitas coisas durante a audiência, algumas dúvidas já foram sanadas nas próprias respostas. E eu vou muito na direção do que a doutora Marta falou em relação à solicitação do ofício, uma vez que os concursos de 2012 para trás são considerados como vencidos. Acho que é um dever nosso dar uma resposta definitiva para essas pessoas para terminar com essa angústia que tem muita gente, como o deputado Luiz Paulo falou, 20 anos depois ainda. Acho que é uma questão humanitária, inclusive, porque tem muita gente que parou a sua vida por isso. Então, só aqui parabenizar a doutora Marta por essa iniciativa que eu acho muito importante e as demais perguntas que eu tinha aqui já anotado já se fizeram todas respondidas aqui nos questionamentos. Muito obrigado. Eu vou fazer uma observação à secretaria da comissão para tão logo as respostas da publicidade. na quinta-feira quando chegarem as informações a gente imediatamente também compartilha essas informações com os deputados da comissão de servidores públicos. Deputado Márcio Gualberto, por favor. Boa tarde, presidente, deputado Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, deputado Alan Lopes, doutora Dilso, doutor Jansen, coordenador da PGE, demais pessoas aqui presentes, a doutora Marta de forma brilhante, conseguiu esvaziar todas as perguntas que eu ia fazer. Eu estudei ontem. Mas eu gostaria de trazer mais uma. Houve uma, acho que de forma muito tranquila, houve uma retificação no que diz respeito à prova de inspetor da nota. E a de investigador foi chamado, aqueles que foram chamados, estão sendo chamados, aqueles que tiveram nota de 65. Não seria possível fazer uma retificação também para que aqueles que tiveram a nota 64 fossem chamados também? Então, essa é uma pergunta. E nós sabemos hoje do déficit de policiais, doutor Jansen. Quem está no plantão sabe muito bem disso, porque está sobrecarregado. é sobrecarregado. E isso há anos. Eu ainda estou começando na polícia nos meus 20 anos, mas a deputada Marta Rocha sabe que o déficit da polícia civil é muito grande. E talvez, se nós estivéssemos, Márcio Garcia, a nível nacional, seria um caso de segurança nacional. Porque não se faz segurança pública sem a investigação da polícia civil. Assim como não se faz segurança pública sem as demais instituições, polícia militar, polícia penal, Degaze, Corpo de Bombeiros e por aí vai. Então, a nossa luta até hoje tem sido não somente para ouvir essas pessoas, e eu concordo que nós precisamos ter um ponto final nisso, porque já são longos anos, mas tem também aquelas variáveis que foram muito bem faladas pelo próprio deputado Luiz Paulo. Então, às vezes, a pessoa estava perdendo esperança, vem uma decisão e elas se reanimam e ficam nesse vai e vem. Portanto, corroborando com a deputada estadual Marta Rocha e com os demais, eu acho que a gente precisa chegar a um denominador comum, mas não só comum, também como uma mensagem final para essas pessoas. Mas, a última pergunta, também, dentro dessa linha, a capacidade pedagógica operacional da Cadepol parece que são 1.038 alunos por turno. qual seria a capacidade pedagógica da Cadepol hoje? Deputado, com gosto do senhor, cumprimento novamente. O senhor oficiou a gente nesse sentido, me recordo de ter um ofício de sua lavra questionando exatamente isso. Está sendo instruído, deputado. A gente está... Não, não. Se é que já não foi. Já foi respondido. Já foi respondido esse ofício, não? Uma primeira parte, não a capacidade pedagógica, doutor Janssen. Capacidade pedagógica? Isso. Quantos professores hoje estariam disponíveis para que nós pudéssemos aumentar a capacidade de absorção desses alunos? Se o senhor me permitir um tempo para fazer uma análise, uma resposta mais acurada, sem problema. O senhor pode oficiar novamente, por favor, com essa pergunta objetiva, se a presidência concordar. Deputado Márcio, vamos transformar isso num questionamento da reunião, que eu acho que a gente estabelece aquele prazo de 48 horas. Está, doutor Janssen? Perfeito. Que aí, tomando... Se o senhor puder até me enviar a resposta da Polícia Civil, porque, pelo que eu entendi, são duas perguntas. A primeira é que hoje, acho que é isso, a Academia da Polícia tem condições de colocar para o curso de formação 1.038 alunos, é isso? Por turno. Por turno. Doutora Marta, eu não tenho esse número exato, não está na minha cabeça, mas eu acho que o ofício foi instruído, parece que o deputado Márcio Gualberto que oficiou para nós, e não a comissão. Tá, não, perfeito. Porque no ofício, salvo o melhor juízo, caso o meu entendimento tenha sido absolutamente equivocado, eu perguntei e foi respondido, e agradeço a Secretaria da Polícia Civil, mas então eles enveredaram pela capacidade física, quantitativa, e alertaram que capacidade quantitativa é outra e capacidade pedagógica é uma completamente diferente, sem problema. E é por isso que eu fiz essa pergunta. Eu acho que a gente poderia, doutor Janssen, estabelecer uma pergunta um tanto quanto mais genérica, mas que talvez pudesse atender de imediato essa ponderação. Primeiro, observando aí o que dispõe a academia da Polícia Civil, quantos alunos poderiam ser acolhidos por turno, durante a realização do curso de formação, que é a segunda fase do concurso. E se a academia tem no seu corpo de professores capacidade pedagógica para, entendo que sim, só fui professora lá com muito orgulho, doutora Dilson, de 88 a 2011. Então, não tenho dúvida que o corpo, como foi colocado aqui, da excelência desse curso. Essa é a primeira ponderação. Eu não consegui entender, deputado Márcio, foi aquela questão da nota 65 para a nota 64. O senhor quis dizer o quê? Que no concurso de inspetor... Não, no concurso de inspetor houve isso. Houve o quê? Um chamamento, houve uma retificação para chamar determinadas notas que a gente apoia, evidentemente. E aí a pergunta até mesmo de um investigador que está acompanhando isso, se não poderia fazer isso também com investigadores desse concurso agora. A nota máxima foi 65 e aí também chamaram os que tiraram 64, por isso que eu fiz essa pergunta que chegou. Agora... Só um minutinho. Aí, doutor Jân, você acha que a pergunta está diretamente ligada ao número de vagas. Exato. Então, se há um estudo por parte da... Na pergunta, na resposta do número de vagas que poderá ou não ser aumentado, colocar esse questionamento dos... É investigadores o concurso, deputado? Oi? O concurso é de... Investigador de 21. Talvez fosse a pergunta específica fosse verificar a situação da retificação. Estou imaginando que o que se está querendo dizer como retificação da nota foi o quê? Foi diminuição do número... Na verdade, posso? Pode. O deputado me corrija se eu estiver errado. Ao que parece, a nota de corte para a convocação foi 65. E o deputado Márcio Galberto pleiteia, ou pelo menos questiona se é possível reduzir essa nota de corte para 64. Eu estava vendo, estava colando aqui do papel do doutor Jansen. Porque isso estaria... Até poderia ser abrangido pelos contratos que estão vigentes. Sim. Ao que parece, a gente já está na prorrogação do contrato. A FGV já está examinando candidato de graça. Mas aí é uma questão que acho que só a polícia pode responder. Vamos incluir essa ponderação, doutor Jansen, por favor, que a nota de corte foi 65, que há uma ponderação da possibilidade da nota de corte ser 64. Isso vai aumentar o número de, em tese, pessoas que farão TAF e que prosseguirão, se é possível ou não. Doutor Adilson, quer contribuir? Só dá um... Deputado Márcio Galberto, mais alguma pergunta? A última. Pois não. Se eles pretendem chamar aquele limite, preencher, o limite máximo, hoje, é permitido pelo próprio regime de recuperação fiscal. Então, se eles têm essa intenção de preencher essas vagas máximas que são permitidas pelo regime de recuperação fiscal, ocupar essas vacâncias. deputado, inicialmente, nessa questão aqui da nota de corte, eu acho que eu já tenho já uma maturidade para uma resposta. Fique à vontade. Com relação a isso, isso implica no aumento do número de vagas do TAF que já está com o excedente absolutamente comprometido pelos termos de aditivos fez. então a resposta é não. Não vamos prosseguir nessa demanda. Peço desculpa ao candidato e aos interessados, mas não há condição, não é, uma segurança jurídica nesse momento para esse tipo de ponderação. Então, se a presidência julgar, essa questão já está respondida, não vou oficiar novamente com a mesma resposta. O outro questionamento, o senhor poderia esclarecer melhor? O outro que... Qual deles? Foram quatro. Não, esse agora, esse último, doutora Marta. Não, ele está... Sobre o RRF, se a gente teria... Pois é. Então, mas o senhor me respondeu do RRF. Sim, sim. Nos concursos de 2021, nós dependemos realmente da abertura de vagas com relação ao RRF, porque a gente pode afirmar que nós temos interesse, nos concursos de 2021, de que nosso governador possa autorizar mais cargos para que sejam ocupados. Além disso, foge muito da minha atribuição responder. Pouco entendo só do RRF, sei que há todas umas cláusulas que o governo do Estado precisa cumprir. Mas, enfim, lamento não poder esclarecer o senhor com toda... De toda sorte, deputado Márcio Coberto, a comissão de servidores já aprovada aqui com a participação dos deputados, nós vamos estar indagando qual o número de cargos vagos, e até por sugestão do doutor Adilson, qual o número de cargos bloqueados pelo regime de recuperação fiscal. O que a gente observou no concurso de 2021 é que, para três concursos, que foi de perito criminal, perito legista e delegado, já há uma anuência sem uma autorização do governador para o aumento do número de vagas. Nos outros concursos, nas outras funções, a Polícia Civil, o próprio secretário Fernando Maiscedo, que não está aqui nesse momento, porque está depondo no processo que ele presidiu a investigação, ele já falou do interesse de aumentar. É público notório que a gente tem uma necessidade, mas isso vai demandar de uma articulação e de uma conversa com o governador e o doutor Adilson já está levando o nosso agradecimento e o nosso pedido para botar a mão do lado esquerdo do coração, que é quando bate mais forte. Perfeito, obrigado. Mais alguma pergunta? Doutora Marta, queria fazer uma pergunta que me chegou aqui agora de uma pessoa que fez o concurso em 2005. Ela me diz o seguinte, que, segundo ela, fez um concurso de investigador e que o prazo está em plena validade. Por quê? Porque eles ficaram com prazos suspensos até 2015 por força judicial. Essa foi a fala exatamente do procurador. Acho que ele pode contribuir. Ele fez esse esclarecimento. Exatamente, deputado. Essa questão da validade dos concursos, eu fiz justamente essa ressalva. Dependendo do caso concreto, então, por exemplo, são tantos concursos, eventualmente, se houve uma ação coletiva que suspendeu o prazo do concurso, tem que ver se essa liminar ainda está em vigor, se ela permanecer em vigor, se o processo já transitou em julgado ou não, porque se ele ficou suspenso até 2015, há uma chance do concurso ser colhido ali pela suspensão determinada pela lei aprovada pela Assembleia. Mas isso só por meio da análise específica de cada concurso. Salvo engano, acho que a comissão nos indagará sobre isso. O que vai acontecer? a Polícia Civil vai se manifestar, porque a Polícia Civil tem esse entendimento que está fora de validade de concurso, ela vai nos mandar na quinta-feira e nós vamos pedir a PGE para conhecer a opinião da Polícia Civil e analisar concurso por concurso. Então, na análise do concurso de 2005, provavelmente, já deixando aí para o doutor Fernando Barbaga, esse olhar atento a essa informação que chegou de uma pessoa que fez o concurso. E ele acabou de dizer que transitou em março de 2015. Então, já é uma boa informação. E esse concurso, inclusive, foi alvejado, usando o melhor termo, por uma ação que questionou a sua legalidade e, ao final, depois de algum tempo, foi julgado em procedente. Então, esse concurso, sobretudo, tem vários questionamentos que vai merecer uma análise mais detalhada. Mas estaremos respondendo o senhor nos cobre, por favor. Muito obrigado. Se pudesse também, presidente, encaminhar esses pareceres para que nós tivéssemos acesso a esses pareceres. com certeza, já fizemos essa observação aqui com a Secretaria da Comissão. De boca o vento leva. Sim, sim. Com certeza. Pedir só duas questões aqui à doutora Dilson e ao doutor Fernando, desde já agradecendo. Nós aprovamos, doutora Dilson e doutor Fernando, na primeira reunião da Comissão de Servidores, que nós estaríamos fazendo reuniões específicas para tratar do próximo dos concursos. Então, em tese, a nossa reunião seria na próxima terça-feira, às 13h30, para tratar dos concursos da CEAP. Então, eu já pedi, inclusive, se por acaso, eu sempre quero a sua presença, doutora Dilson, mas se por acaso não for possível, que a Casa Civil mande um representante e o doutor Fernando, que já é a representação lá do doutor Bruno na questão do pessoal, seria importante também estar presente. O doutorado do doutor Fernando é em CEAP, viu? É, eu sei disso. O doutorado em CEAP. Eu sei disso. Para nós concluirmos, doutor Adilson, quer fazer alguma manifestação? Doutor Jansen. Não, excelência, obrigado. Doutor Fernando. Obrigado. Os senhores deputados. Então, deixa eu só fazer duas observações. Primeiro, agradecer, acho que a nossa reunião foi uma reunião produtiva, saímos daqui sinalizados com os questionamentos. Quero informar aos concursandos aqui do concurso da Polícia Civil que na quinta-feira nós estaremos recebendo as informações, estaremos direcionando imediatamente as informações. E vamos, então, agendar para a próxima semana fora do horário de terça-feira um encontro dos representantes da comissão de servidores da comissão de servidores do deputado com os representantes dos concursos da Polícia Civil. Aí nós vamos articular... Eu queria só fazer uma sugestão. Claro. A gente aprova a reunião sem data, mas a senhora só marca a data com os documentos. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Às vezes atrasa uma coisa, atrasa outra. Então, vamos... Era exatamente essa deliberação que eu ia colocar. Então, vamos deliberar que nós aprovamos uma reunião com a comissão dos concursos e aí pedir... Não será uma audiência pública, será exemplo do que aconteceu hoje, uma reunião de trabalho. Então, logo, a gente está contando com as informações da Polícia Civil na quinta-feira e imediatamente, ainda na sexta-feira, a gente vai estar enviando para a PGE e aí a gente agenda na segunda-feira o encontro, uma reunião. Então, vou deixar também já aprovado. Boa lembrança feita aqui pelo deputado Ospa. Então, mais uma vez, agradecendo ao doutor Adilson, agradecendo ao doutor Jansen, que leve nosso abraço apertado aos policiais civis, agradecendo ao doutor Fernando e ao procurador doutor Bruno Dubê, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto